O Só Toca Top exibe as músicas e artistas mais ouvidos nas rádios e plataformas digitais do país. No próximo sábado, 18, os apresentadores Luan Santana e Fernanda Souza recebem no palco os querítores mais escutados na semana. Os artistas irão se apresentar ao vivo no palco do programa. Na área exibido e convidada para participar de novela na Globo.